Vamos fazer batata com Oropronobis? Você vai refogar o Oropronobis, assim, bem picadinho, até que ele fique bem murchinho. Ao refogar o Oropronobis, não se esqueça de colocar uma colher de manteiga de leite. Alho e cebola, para você também colocar no seu Oropronobis. Vamos também picar alho e triturar. Agora, nosso Oropronobis já está, sim, murchinho. Então, vamos colocar a cebola e o alho triturado. O objetivo é fazer uma limpeza dentro do nosso corpo de células ruins, porque o alho, ele faz isso por nós. Ele faz a macrofagia celular. Ele limpa as células cancerígenas ruins. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar batatas que nós cozinhamos, retirar a casca de uma a uma. Agora, nós vamos cavar essas batatas com muito cuidado. Por isso, você deve cozinhar a batata um pouquinho mais dura, não muito mole. E vamos rechear uma a uma com o Oropronobis, pois assim vai ficar muito mais fácil para que nós possamos comer esse Oropronobis cheio de alho e cebola. Mais uma. E vamos arrumar todas as nossas batatas da mesma maneira. Vamos recheá-las com o nosso Oropronobis cheio de alho e cebola, sem refogar o alho. O objetivo é que o seu corpo limpe as células cancerígenas que estão dentro dele. Que você possa limpar o seu corpo de doenças autoimunes. E todos nós precisamos fazer isso de vez em quando. E o Oropronobis é rico em ácido fólico. E vitamina B, que faz toda a diferença para o nosso organismo se manter mais saudável. E mais uma batata. E um detalhe para quem tem plaquetas altas como eu, não aumenta as plaquetas. Por isso eu sempre faço. É raríssimo alguém ter plaquetas altas, mas ele é anticancerígeno, é saudável e ele extermina com qualquer célula que tiver a mais no seu organismo. E essas outras batatas que sobraram, nós vamos colocar aqui. E você também pode fazer assim, ó. Você pode também fazer a batata picada e colocar junto com o Oropronobis, porque fica mais suportável de comer. Ou arrumar assim, ó, bonitinhas dentro das batatas. Vamos servir saúde para a nossa família? Se inscreva aí no canal, vem com a gente. Vamos aprender a ter uma vida mais saudável, diminuindo os nossos problemas de saúde, diminuindo as nossas doenças autoimune.